Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip hoje, muito especial porque o nosso convidado do Sexta Fora é nada mais nada menos que Fernandinho, isso mesmo. Semana passada a gente fez a primeira parte e agora um bate-papo tão interessante que teve uma segunda parte e a gente bate esse papo com esse grande nome, um dos maiores líderes de louvor e adoração da nação brasileira, Fernandinho. É, e a gente vai bater esse papo. Fernandinho, que você sabe, ele tem uma postura um pouco mais introspecta, um cara mais na dele, não gosta muito dessa coisa de luzes, refletores, entrevistas e tal, é um cara que tem uma visão um pouco mais low profile, que significa assim um pouco mais blindada no sentido de não se expor muito e tal, mas ele de uma forma muito generosa, muito gentil, nos atendeu, a gente já tem um vínculo já de alguns anos, um grande brother assim de conversarmos e tal acerca do reino e acerca da vida ministerial. Então a gente bate esse papo, me sinto muito privilegiado e compartilhar isso com vocês pra gente é uma alegria. Confira aí a segunda parte desse bate-papo com o Fernandinho. Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, é, na sequência, tu viu semana passada, não viu? É, meu convidado é o Fernandinho, feríssima, tá com um lançamento muito bacana do CD Galileu, fica ligado, as gravações aí super bacanas de um som maravilhoso. Eu queria falar, começando hoje, Fernandinho, sobre essa formação dessa banda, tem uma galera de fora aí, né, feríssima, né cara? Eu sinto assim que você, cara, tá quase gringo, velho. É o Estudir, é uns caras de fora, é Nash, viu? Agora tem uma galera nova aí, fala um pouco dessa concepção, dessa banda que tem a ver com a tua sonoridade desse CD. Eu amo o Brasil, eu amo os produtores do Brasil, a gente tem vários produtores maravilhosos, você tem o Emerson Pinheiro, né, você tem o Rubim de Souza, você tem tantas pessoas maravilhosas e pessoas que são meus amigos, pessoas que eu amo e são pessoas muito capazes. Só que o meu tipo de canção, de música, é uma música muito específica para a igreja, é algo muito, eu não faço música para a rádio, embora toque na rádio. Também não faço música para os shows, embora eu faça os shows, mas é uma música para funcionar dentro da igreja, é para o Ministério de Louvor. E isso aqui no Brasil ainda não tem muito, uma equipe que faça isso, que é algo bem específico para isso. E lá fora a gente já tem isso bastante. Essa turma, o Mike e o Jeremy, eles são de uma banda chamada The Digital Age, maravilhosos, e eles gravaram o meu último CD todo, que foi o Fernandinho Acústico, foi tudo gravado lá. E agora eu chamei eles dois para poder estar junto com a minha banda aqui. É uma galera oriunda do David Crowder, né? Exatamente, eles eram uma banda junto com o David Crowder e essa banda acabou. Então a gente fez essa mistura com a minha equipe aqui, mas não é nada assim, ah, que é melhor, que é isso, não. É porque eles entendem o que eu quero fazer porque eles também fazem. E lá existem muito mais pessoas que fazem isso, que eu faço aqui, que é essa coisa de Ministério de Louvor bem específico. O que eu sonho, um dia, quem sabe, ter o meu próprio estúdio e ajudar pessoas também a fazer isso. Além disso, eu sinto assim, que você tem um link com os gringos, assim, teu repertório, volta e meia tem coisa do Jesus Culture, tem coisa da Betel, tem aqueles compositores importantes do Worship americano. Eu queria que você falasse sobre isso, assim, dessa coisa do que lá na América do Norte tem um pouco de pioneirismo no louvor e adoração, que tem uma influência não só sobre o seu ministério, mas sobre a igreja brasileira. Afinal de contas, o Evangelho chegou aqui pelos protestantes da América do Norte, né? É, eu acho que você falou tudo, né? Gostem ou não, queiram ou não. Tem uma galera que critica, né? Mas às vezes parece que esqueceram dessa herança, né? Os caras pagaram o preço para o Evangelho chegar aqui, né? Eu acho que a gente tem que ser grato, grato por tudo que aconteceu. Eu amo, eu amo Bossa Nova, eu amo música brasileira. Eu tento colocar alguma coisa dentro das canções que Deus me dá. Mas esse é o estilo de música aqui que eu nasci com ela. E tá lá. Então, nada melhor do que eu pegar alguns profissionais. Eu jamais pegaria um profissional lá simplesmente pelo dinheiro. Ah, então, quanto que é? Então eu vou ali, vou pagar e tal. Não, é tudo por relacionamento. Esses caras são pessoas próximas a mim. São pessoas que eu conheço a vida deles. São pessoas que eu sei quem eles são. Eles são pessoas de igreja. Eles são pessoas que eles têm também um coração de ver uma igreja cantando. As nossas conversas não são conversas sobre música. Ontem a gente estava aqui conversando sobre relacionamento, sobre casamento. Então, eu sou uma pessoa que eu converso pouco sobre esse assunto música, mas sobre vida. Então, são pessoas que têm uma identidade comigo naquilo que eu faço no sentido de ministerialmente falando. Me lembro de uma conversa nossa há muito tempo. Aí você falou assim, cara, eu fui num show com o Azaf, meu filho, e ele tava assistindo o P.O.D. Eu falei assim, pá, isso que é música. O Azaf, ele tá passando a curtir tua música. Você se preocupa com a nova geração? Porque tinha um projeto teu, a Turminha de Samuel, né? Mas eu sinto que a garotada gosta do teu som. Como é que é teu olhar sobre isso, em relação ao teu som com a nova geração? Talvez o Abner, meu filho de 9 anos, e a Maria de 8 anos, talvez eles curtam bastante o que eu faço. O Azaf, ele tem 14 anos. Eu já tive 14 anos. Tá naquela coisa assim, legal. Mas não é tão legal. Mas é uma preocupação. Que eu tenho. A Bíblia diz lá em Efésios, né? Pra gente fazer tudo pra edificação dos santos. E esse é o propósito do Ministério. Fazer tudo pra edificação da igreja. Então, a gente acabou de sair de um CD acústico, que foi maravilhoso, que atinge um público. E agora a gente, vocês vão ver que esse CD, ele tá diferente de tudo que eu já fiz nos últimos anos. E vai atender outra parte da igreja. Me fala uma coisa assim, pra onde vai a música cristã? Você também tá há um tempo que você já viu algumas mudanças. Eu percebo algumas mudanças no cenário da música cristã. Vejo algumas movimentações. Mas queria ter uma opinião. Pra onde a gente tá indo? Pra onde a gente vai? A música cristã no Brasil. A gente tá indo pro joio e pro trigo. Cada dia que passa, é como se fosse um funil, um funil, em que as pessoas vão conhecer realmente o que é. Não precisa a gente ficar dedurando, não sei se vocês conhecem essa expressão, falando mal disso, daquilo ou outro. A minha avó dizia, o ruim por si se destrói. Então, a música cristã, ela tá caminhando pras pessoas, elas verem que existem alguns que estão por dinheiro, existem alguns que estão simplesmente pra entreter, pra um show, pro modismo. E existem outros realmente que tem uma motivação, que tem uma vida, que tem algo de Deus, que é a unção. Tipo João 4 assim, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Se ele tá procurando verdadeiros, é que, de repente, tem alguns que não são verdadeiros, né? É, eu sempre falo isso, que se ele diz que procura os verdadeiros, é porque fatalmente existem os falsos. Eu não quero ser um falso, só que eu não posso cuidar dos outros. Eu tenho que cuidar de mim. Na parábola do joio e do trigo, diz lá, olha, deixe, porque no dia, no grande dia, vai vir o juiz. E ele, sim, vai fazer a separação. Eu não posso fazer agora, né? Então, eu tenho que cuidar de mim, tenho que fazer a minha parte. E eu tô lutando pra ser um melhor cristão, um melhor esposo, um melhor pai e fazer a minha parte. A gente vai pro intervalinho rapidinho na volta. Fernandinho aqui, CD Galileu, fica ligado, hein? Galileu. Eu volto já, não usa pé, não. Volto já. As águas não podem afogar E o vento sobra Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E o vento sobra Música E o vento sobra Música